Ao final do ano, a Apple sempre faz a eleição dos melhores aplicativos do ano. E hoje, desses 10 aplicativos que foram selecionados pela Apple, eu vou falar, na minha opinião, desses 10, quais são os 3 melhores e que você não pode deixar de dar uma olhada e de baixar e utilizar no seu dia a dia. Quais são eles? O primeiro deles é o Prisma. É um aplicativo que você pode fazer suas fotos ficar com aquela cara de desenho ou então que foi, vamos dizer que, pintado. Você pode pegar fotos que você já tirou e editar essas fotos no aplicativo do Prisma, como também você pode tirar uma foto através dele e fazer aquele efeito na hora. Ele é bem bacana. O segundo deles é o MS-QRD. Ele é um aplicativo super bacana para você fazer filmagens, como também tirar fotografias, como se você tivesse colocado uma máscara animada no seu roxo. É muito divertido para você pegar, fazer filmagens e mandar mensagens para os seus amigos. Tem umas máscaras que realmente são bem reais. A pessoa vai olhar e vai dizer, Caraca, será que fez isso tudo mesmo no roxo? Porque fica muito, muito, muito interessante. O terceiro deles é o aplicativo Zen. Como o próprio nome já diz, ele é um aplicativo para você relaxar. Ele tem vários sons ambientes, como de cachoeira, barulho de chuva. Você pode colocar e ficar escutando. Ele tem também várias frases para você refletir e inspiracionais. É um aplicativo também bem interessante para você ter no seu iPhone. Todos esses aplicativos que eu acabei de citar, eles são gratuitos. Dentro de cada aplicativo, existem opções para você ter mais funcionalidades de filtros, para você ter mais músicas, que se você quiser, você pode comprar e terá essa opção dentro de cada aplicativo. Fica totalmente ao seu critério e aproveite a parte gratuita que tem em cada um deles. Só que eu gostaria de saber, na sua opinião, quais são os três melhores aplicativos. Os aplicativos essenciais para você, que você mais gosta. Coloque logo aqui abaixo, na seção dos comentários, porque quem sabe até, dependendo do número de comentários que tenha desse aplicativo, eu posso até gravar uma dica falando um pouco mais dele, para a gente compartilhar mais ideias. E claro, para a gente fechar, não se esqueça de cadastrar o seu e-mail logo aqui em cima, na descrição desse vídeo e dessa maneira eu enviarei mais dicas para você. Até a próxima! Vamos! Não, libera não. Fica pra pensar. Fica pra senão. Eu tô querendo inventar. Tá. Tape 1! Tape 10! Só foram 10. Você tem... tem... me ajude. Eu gostei do Switch Face. Então pronto, então a gente vai fazer o Switch Face. Ou ele não sabe que a gente ficou brincando com os aplicativos e com o Switch Face. Leis, a minha teste é maior do que a sua, Ju. É mesmo. Viu aí, Neto? Pra não tomar o seu lugar, viu? Só rir. É 1, 2, 3 e... Polis! Como você está assim, vou ficar piscando que nem você. Como você está assim, vou ficar piscando que nem você. Eu só fiz isso aqui. clicking para lá. Eu sou o ancestro,io. Eu sou o�erto. Legenda por Sônia Ruberti